Olá, bom dia! Mais uma semana que se inicia, mais um dia que amanhece, cheio de alegria, cheio de luz, cheio de amor, coração explodindo de felicidade pela simples razão de estar, poder agradecer, pela gratidão de amanhecer. Tudo isso vale a pena. A vida vale a pena, a vida é linda. Pena que ela é um piscar de olhos. Como é bom viver. Eu amo viver. Eu sempre digo, quero nascer mais um milhão de vezes, eu quero te amar mais um milhão de vezes. Eu te quero mais de um milhão de vezes. E quando esse milhão de vezes acabar, eu vou jurar mais um milhão de anos para você. Eu te amo para toda a eternidade. Eu vou baixar a câmera. Não, antes eu quero agradecer vocês que estão aqui no canal. Quero agradecer a alegria de poder compartilhar minha vida com vocês. Eu amo vocês do fundo da minha alma. Vocês todos são muito especiais para mim. Gostaria que você... Eu estou assim, sabe por quê? Porque eu ando fazendo uns banhos ciganos. Eu acho que eu ando com uma energia, uma alegria, uma felicidade. Claro que essa alegria, felicidade tem número aí, identificação, nome, endereço, telefone. Tem tudo. Tem, tem, tem. Compartilha comigo. Ah, meu Deus, que coisa boa. É isso e é muito mais que eu te desejo todos os dias. Eu te desejo sete vezes, setecentas e setenta e sete vezes a minha felicidade. Eu te amo. Baixar a câmera. Agora sim nós vamos. Domingo! A nossa mensagem matinal. A nossa mensagem, a primeira mensagem da semana, né? Porque domingo começa a nossa semana. Eu te amo. Cris, obrigada por ter enviado um novo baralho para mim. Obrigada, obrigada. Eu estou amando. Ele está sendo de muito sucesso. As pessoas, como sempre, amam, amam, amam o Vladimir. Cris, para você, todo sucesso do mundo. Tércio das cartas de Maria Padilha. Que a tua semana seja de muita produção. Que você consiga trazer, mostrar o caminho da felicidade para muitos. Meg, que as tuas receitas continuem cada dia mais ricas e abençoadas. Eu te desejo do fundo da minha alma. Márcio, meu querido cigano do amor, você que é meu mentor, eu te desejo tudo de bom. Que o teu canal seja sempre luz no caminho das pessoas. Que as tuas orações possam abençoar e chegar cada dia a mais e mais ouvidos, corações e alma. Eu te desejo do fundo da minha alma. Frank Menezes, para você, que já é especial, que você continue sendo esse ser luz puro, filho das estrelas. Estrelas, imenso, coração gigante, sempre ajudando a todos, através da cura, através das orações, das mensagens. Continue sendo exatamente quem você é. Porque é impossível ser mais luz. Então, a ti, eu peço, continue sendo exatamente como você é. Feliz domingo para você, para Paulinha e para o teu lindo filho Rafael. A todos, um super beijo. E para você que vem aqui no canal, eu espero poder te desejar e que você possa realizar o mais lindo dos teus sonhos. Que a cura chegue até você que está enfermo. Que o amor cure os teus caminhos. Que o sol também brilhe para você. E que você sinta um calor imenso em você nesse momento. Que as minhas bênçãos cheguem com a permissão de Deus até você. E que você sinta a vibração da gratidão, do perdão e do amor em você. Para você, querido consulente, que está assistindo esse canal, eu desejo vida, amor, gratidão, perdão, cura, vida. Eu amo vocês. Obtchá! Que nossa semana seja luz. Eu vou baixar a câmera, porém antes eu quero agradecer a Deus por tudo, por exatamente tudo. Amanhã a gente começa a campanha do perdão. Quem vai comigo, deixa um oi aqui embaixo e diz, eu vou com você 21 dias orando pelo perdão. Que o mundo possa passar pelo processo do perdão. Para que no mês que vem nós possamos fazer firmes a campanha 21 dias pelo amor. E depois a gente vê. Senhor meu bom Deus, gratidão por tudo, por exatamente tudo. Ao povo cigano, minha imensa gratidão. A Deus que te abençoe, ao povo cigano que te bendiga. Da minha parte, somente o meu amor. Vamos ver como estará a tua energia, como está a... Eu peguei o baralho assim, Ana do Ouro. Ok, ok. Estranho. Então, será ela que vai trazer uma mensagem para vocês extra, tá? Vamos... Vamos ver no Arcano Maior algo muito forte para você essa semana. Algo... O que você deve prestar atenção. Mensagem final também. E... Separar o deck 3, Cigana do Amor. Deck 2, a Pantera. E vamos começar com o deck 1, a Esmeralda. Coloquei assim, depois vou pegar 3 cartas no final para falar alguma coisa. Porque ela foi sem... Não estava planejado, mas... Ela sempre é bem-vinda. Para você que escolheu essa pedra escura. A lua. Ouse sonhar. Ouse acreditar. Quem sonha, planta. E quem planta, colhe. Sonhe para você o mais lindo de todos os sonhos. Você já é abençoado. Vamos ver uma mensagem de Esmeralda para você nessa semana. A torre. A raposa. A raposa mascarada, tá? Os jardins. Um buquê. O rato. A foice. O coração. A carta da carta. Uma mulher. Olha só. Não, eu vou botar mais... Eu vou botar mais... Mais cartas. Pera aí. Deixa eu juntar aqui. E vou colocar mais cartas aqui. Assim. Assim. Eu vejo que vocês têm aí... Se sentem conectados a um grande amor. Vocês sentem uma ligação muito forte com alguém, tá? Homem, mulher, não importa. Existe uma pessoa também que corresponde a essa conexão. Porém, ela se mantém na retaguarda. Ela mais te observa do que te fala. Uma raposa mascarada. Alguém que se esconde. Ou talvez uma bênção divina que ainda está escondida. Que chega pra você. Porque eu vejo que no teu... Você, ao teu encontro, vem a grande felicidade. Olha, solte essa tristeza. Essa angústia que te acompanha. Se você está longe do teu amor. Não fique triste. Essa pessoa também te ama e pensa em você. Você receberá uma mensagem. Um sinal da espiritualidade vem aí pra você. Este homem ou esta mulher está passando por problemas pessoais. Pequenas situações na vida privada que precisam, na verdade, se resolver. É um período que vai ficar pra trás. Porque mudanças vêm aí. Só que é um pouco lento. Não é muito rápido o que está por acontecer. Mas a espiritualidade vem dizendo. Você terá um encontro. Talvez um sonho. Um sinal do universo. Preste bem atenção. Uma pessoa amiga que te ama muito. Ainda não revelou o desejo dela por você. Mas alguém que você também tem um sentimento. Você sente que tem uma conexão aí. Você sabe disso. Mas o momento em que a máscara vai cair ainda demora um pouco. O momento de realmente assumir esse sentimento é lento. Porém é firme. É um amor. É um coração que queima de paixão. Ou essa pessoa te manda uma mensagem. Esse homem ou essa mulher. Você saberá. Porém eu vejo também uma pequena preocupação financeira da tua parte. Isso ficará pra trás. Porque o que chega pra você é tão grande. É um presente disfarçado do universo. Aqui é a própria esmeralda representando a espiritualidade. Não é a cigana representando você. É a esmeralda representando a espiritualidade. Dizendo. O que é teu ainda está um pouco escondido. Mas logo vem. A toa. A tona. É um amor maravilhoso. Então fique tranquilo. Aguarde. Ouse sonhar. Sonhe sonhos lindos. Desenhe as novas páginas. Da tua vida. Sonhe. Pegue papel. Pegue. Pegue folhas em branco. Uma agenda. Sabe aqueles blocos. Que não tem linha. Bloco de papel. A cinco. Ou A quatro. Enfim. Todos os dias desenha lá. Algo que você gostaria. Feche e guarde. E deixa lá. E no futuro. Quando tudo isso estiver acontecendo. Vai lá. Confira se seus sonhos estão lá. Plante-os. Você os colherá. Vou pegar três cartas. Quem tem fé sonha e atrai. Atração das almas. Quem tem fé e sonha de verdade sempre atrai aquilo que quer. A única coisa que realmente importa nesse mundo é o amor. Tire os seus pensamentos daquilo que é problema. Volte-se para os seus sonhos de amor. Gente, a tua tiragem fala muito de sonhar. Ou seja, não perca a esperança. Ouse sonhar com intensidade. Para que no futuro você possa colher. Ouse sonhar. Ok? Obtchá. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. A você que escolheu a esmeralda. Espero que possa agradecer a esmeralda e a cigana do ouro. Pelas doces palavras. E também ao povo cigano holandês e hortano maior. Para você que escolheu essa pedra rajadinha. O diabo. Não deixe se levar por futilidades. Não deixe se enganar. Cuide de você. Cuide da sua alma. Não deixe que a paixão dê lugar à ira, à raiva. Ame. Apenas ame. Para você eu vejo uma paixão muito grande. Mas tome cuidado. Às vezes a paixão nos cega. Não deixe isso acontecer. Porém eu vejo você vivendo uma grande paixão. Sempre dizem que eu vejo as pessoas dizerem que o amor e o ódio andam lado a lado. Eu não acredito. Quem anda lado a lado é a paixão e o ódio. A paixão ela enfurece quando ela faz mal. Mas quando a paixão faz parte do amor, ela enobrece. Então vamos ver. Onde vai essa paixão? Ela é de amor ou ela é de furor? Ela é de mais... Essa paixão que você vai viver essa semana faz parte da mais linda de todas as histórias de amor. Você estará se sentindo muito atraído. Porém tome cuidado. Confie apenas em você. A energia. As nuvens, né? A foice. Os pássaros. O cavaleiro. A cobra. Os pássaros. O urso. A cigana. A âncora. Você está sendo testado. O livro. A mulher. O cigano. O coração. A montanha. Você está sendo testado. Nós estamos falando de um amor muito forte. Mas também de uma paixão que pega fogo. Porém aqui a energia, realmente aquela energia fantástica. Kundalini mesmo. O despertar. A energia de vocês, ela se mistura. Porém eu vejo vocês ainda afastados. Vocês podem até ter um relacionamento, se encontrar. Mas eu não vejo vocês vivendo uma vida a dois. Como esse amor aqui merece. Aqui é a coruja e os outros pássaros. Os dois são carta de pássaro. Doze. Aqui tem que tomar cuidado. Porque me parecem situações rápidas que vai e volta. Tá? Você está sendo testado. Aqui parece um jogo. Como se a própria espiritualidade testasse a resistência do amor de vocês. São os testes que não são aplicados. Essa pessoa virá. Vocês farão amor. Eu vejo vocês conversando. Essa pessoa tem a energia do imperador. É o teu grande amor. Porém, para muitos aqui, esse amor de vocês tem uma outra pessoa. Ou vocês têm uma outra pessoa. Está chegando o momento exato de vocês terem que decidir o que vocês querem para a vida de vocês. Esse é o grande teste. Você precisa deixar algo para trás. Ou a pessoa. Precisa deixar essa pessoa para trás. Porque o amor desse homem, ou dessa cigana e desse cigano, é intenso demais. O grande teste aqui é para ver se vocês são capazes de enfrentarem as barreiras que estão por vir. É um teste. Lembra aquela passagem de Jesus Cristo? Ele também era constantemente testado do amor dele para com Deus. Da fidelidade dele. Aqui, o teste é para você. Realmente, esse amor com esse cigano e essa cigana é tão forte que vai vencer essas barreiras? Porque eu vejo idas e vindas, cortes desnecessários. Porque vocês vivem uma única energia. O amor de vocês não tem como questionar. Ok? Vamos ver aqui três cartas da cigana do ouro. Uma, duas, três. Aqui, olha só, olha só essas cartas. O amor, o homem dessa questão, provavelmente tem uma outra mulher. Esse homem precisa se descobrir e descobrir o que quer da vida dele para daí tomar uma atitude e fazer uma mudança. Porque assim não pode ser. Não se pode viver dois amores. Não se pode servir dois senhores. Aqui nós estamos falando do senhor do amor. A carta do diabo fala só da paixão. Aqui para você é apresentada a paixão e o amor. Você ama intensamente. A energia, você já tem consciência dessa energia que une vocês. Esse homem, que tem uma outra pessoa, precisa enxergar o que ele quer de verdade. O livro aberto. Esse homem, ora razão, ora paixão, precisa fazer mudanças urgentes na vida dele. Reverta, talvez é você que precisa fazer, tomar atitudes, decisões. Analise bem, ok? Aqui nessa história, o amor faz a diferença. Quando nós amamos, nós sempre temos a possibilidade de nos realizarmos. O amor, ele ajuda a tirar toda a dor do passado. Ele traz esclarecimentos. E dá a sensação de segurança, de equilíbrio e mostra sinais. O amor, quando é verdadeiro, ele fala mais alto. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Para você que escolheu a pantera, espero que você também tenha motivos para poder agradecer. Essa outra pode ser um trabalho longe. Adapte a sua situação, uma situação diferente. Mas existe algo entre vocês. E essa pessoa precisa entender o que é esse algo e precisa tomar uma atitude. Precisa fazer mudanças para viver esse amor tão merecido que poucos têm a oportunidade de conhecer na vida. Agora nós vamos ao deck 3. Desculpe, eu tive que interromper. Chegou alguém na porta. Nós vamos ao deck número 3, a cigana do amor. Para você, o movimento. Você deverá nos próximos dias estar agilizando algo na sua vida. Algo muito importante que começa a caminhar. Algo que você quer muito. Vamos ver o que a cigana do amor quer dizer aqui para você. Um homem. Uau! O jogo já começa bom. Uma torre. Os caminhos. Uau! O coração. A foice. A casa. A cruz. A montanha. As dificuldades, né? A criança. O chicote. O buquê. Os jardins. O cachorro. A cegonha. A raposa. Aqui a fila está andando. Literalmente. Para você que conhece uma pessoa. Eu vejo muita gente conhecendo novas pessoas. Tomando, rompendo conexões com alguém que já conhece. Caminhos se abrindo no amor, tá? Afastamentos. Eu creio que para muitos aqui é o seguinte. Se você conheceu alguém novo há pouco tempo. Entre vocês está crescendo uma conexão. Essa pessoa provavelmente tem algo entre você e essa pessoa que impede em vocês estar juntos. Porque eu vejo um corte temporário. Eu vejo os caminhos dessa pessoa se abrindo. Eu vejo vocês vivendo uma grande história de amor. Essa pessoa, ela passa num momento de solitude. Onde dentro dela, ela com fé procura uma solução para resolver o que impede vocês estarem juntos. Essa pessoa provavelmente chegou a pouco tempo na vida de vocês. Existe uma conexão, uma atração muito forte de almas. Porém, também uma paixão e um desejo de querer conquistar. Isso é um presente do universo para você. É o encontro de duas almas dhármicas. Viva com intensidade esse novo amor. Um amor que vale a pena. Um homem com quem você já se comunica. E que está tomando também decisões. Essa carta da carta tem dois sentidos. Essa pessoa já se comunica com você. E essa pessoa precisa resolver uma questão judicial. Ou de trabalho, ou de relacionamento, ou um afastamento, alguma coisa. Nós estamos falando, sim, de uma alma dhármica. Que chega ou chegou a pouco tempo na sua vida. Digamos que você tem um relacionamento antigo. Ou essa pessoa já tem um relacionamento antigo. E vocês dois se encontraram depois. Esse novo relacionamento é que vai prosperar no caminho do amor. Ok? Vocês têm uma ligação espiritual. Espirito elevando. Desde o nosso relacionamento, o nosso relacionamento é que vai além de uma só vida. É intenso a conexão aqui. A atração das almas. E essa pessoa começa a perceber isso tão forte, cada vez mais, que ela tomará uma decisão. Que caminho ela deve seguir. E com certeza ela seguirá o caminho do amor. Mas para que ela possa resolver essa situação, será necessário que vocês fiquem por um período afastados. Essa pessoa precisa resolver algo na vida dela. Ok? Obtchá! Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. E aí Eu te amo.